Aqui no estádio Zé Galinha pela semifinal do Campeonato de Júnior, o Vila Nova vence o Barcelona de virada pelo placar de 2,3 a 1. O Barcelona saiu na frente aos 10 minutos, cobrança de escanteio, a cabeçada, o goleiro Jonathan rebate e Matheus manda para a rede. Você vê de novo aí o gol de Matheus, 1 a 0 Barcelona. 4 minutos depois, Vadon cobra falta, Elimar de peito e a bola entra. Está aí o gol de empate do Vila Nova aos 14 minutos da etapa inicial. E no finalzinho da partida, 47 minutos do segundo tempo nos acréscimos. Marcos Júnior aproveita esse lançamento para a área e faz o gol da vitória. Final, Vila Nova 2, 1 para o Barcelona. É um jogo pegada, a gente enfrentou isso no primeiro jogo do campeonato, perdemos 2 a 0, sabíamos que ia ser difícil, mas o time uniu, fomos vitoriosos, ganhamos aí e agora para o segundo jogo com tudo. A que se deve a essa vitória aí, foi a garra mesmo do time? Foi, eu pedi aqui para os meninos que entrou, ajudou bem, tanto que o menino que entrou fez o gol e é isso aí. É, infelizmente o nosso time não tem um treinamento diário, então a gente dá o gás mesmo no primeiro tempo, a gente teve a oportunidade, a gente devia ter matado o jogo, porque a gente sabia que no segundo tempo o Vila ia crescer, até porque vem treinando durante a semana, conhece o trabalho do Márcio. Então, infelizmente a gente não conseguiu matar o jogo quando a gente tinha que matar, aí tu acabou tomando a virada no finalzinho do jogo. Eu acho que quando eu cheguei aqui no Vila, a gente sabia das dificuldades, porque eles têm grandes jogadores qualificados, jogadores já com o último ano, já rodaram aí no juvenil e no júnior, então nós temos essa dificuldade, porque nós temos muitos jogadores que ainda é o primeiro ano, então quer dizer, até desassimilar aquilo que a categoria exige deles, então demora um pouquinho, às vezes a competição é tão curta que não dá tempo ainda de desassimilar, então vai pelo coração. O cansaço também, o horário complicou um pouco, mas está de parabéns, o Vila jogou bem, aproveitou as chances que teve, infelizmente no finalzinho tomamos o segundo gol, mas faz parte do jogo, tem mais um jogo, tentar buscar a vitória aí para sair com a classificação.